Xala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo bastante importante, tá? Muito importante mesmo Eu não queria tá fazendo esse vídeo, mas eu acho que é completamente necessário fazer isso Eu sempre pensei que, ah cara, precisa ter muita transparência, né? Entre eu e vocês aí que assistem o canal E eu acho que é muito importante falar pra vocês tudo que tá rolando e tudo que tá acontecendo E também quais serão os próximos passos aqui da casa de quarentena Bom, como vocês estão vendo aí no título A gente teve alguns problemas aqui Alguns problemas complicados E a gente ainda tá conversando, decidindo se a gente vai continuar com a casa de quarentena Se eu vou querer continuar com esse plano ou não Mas, de qualquer forma, eu preciso pegar e expor isso pra vocês e falar tudo, tá? Bom, a ideia inicial desse projeto foi o fator de se prevenir Tem uma prevenção aí contra o Covid, né? Pelo fato dos casos estarem crescendo bastante aqui em Londrina E a gente ter os nossos movimentos naturais do dia a dia Que vai fazer não sei o que Vai conversar com alguém, fala com outro E aí a gente tinha o risco de trazer pra cá o vírus E aí a ideia foi a gente pegar, ficar aqui e não ter relação lá fora Relações assim, muito restritas, por exemplo, a mercado Mas quando vai no mercado vai completamente protegido Como vocês já viram até, eu acho que num vídeo Vocês mostraram uma vez que vocês foram no mercado Mas vocês foram com a máscara até de acetato Tudo isso, então A gente tinha essa ideia E obviamente a outra ideia era produzir muito com isso Porque pelo fato da gente estar junto todos os dias, 24 horas A oportunidade de vídeo seria muito maior Então foram essas as ideias pra ter esse projeto E aí a gente veio pra cá Ficamos aqui já, cara, não sei dizer Mas acho que quase 20 dias, 18 dias por aí E aí assim, no começo foi tudo legal Tudo perfeito, não tivemos muitos problemas As coisas foram tranquilas Porém com o tempo, eu acho que a gente começou a sair um pouco da linha, entendeu? Começou a sair um pouco do trilho Que era os nossos dois objetivos E aí conviver 24 horas já começou a ficar um pouco difícil Porque cada um aqui tem uma particularidade Cada um aqui tem as suas restrições Os seus medos Suas manias, suas vontades Exato Como vive E aí a gente começou a conflitar bastante Bastante mesmo Então a gente teve alguns conflitos Até agora Tá todo mundo meio Acho que vocês devem estar percebendo que o clima tá um pouco pesado Mas é por esse motivo que eu tô falando com vocês Que tá complicado a nossa relação aqui A gente tem uma relação de amizade, todo mundo Mas tá atrapalhando até isso agora Essa convivência diária, massiva de 24 horas Tá desgastando a nossa amizade E aí chegou o momento que a gente falou Conversou e tal E decidiu colocar isso em público E é isso Alguém tem alguma coisa pra completar aí? Pra falar? É... Começou a ficar um pouco complicado Não tanto só entre eu e ela no quarto Mas como a casa toda Sim E... E cara Sei lá Eu acho que tudo tem um limite Entendeu? Sim Eu acho assim Acho que a gente tem que ser bem transparente Tipo Você falou que te incomodava muito O fato da Virgínia pegar o som E ficar ligando todos os momentos O som alto Essas coisas É, mas aí não incomodou ela também Incomodou todo mundo Tem hora e lugar pra isso Mas é... Isso também não tô falando de coisas que eu posso ter feito Que as pessoas podem não ter gostado Ou vocês podem não ter gostado Mas a minha parte é isso E tipo... Sei lá É, não que a Virgínia tá errado também De ficar ligando a caixa de som, entendeu? Sim Tipo, é o jeito dela e tal Mas tipo assim É no banheiro É na cozinha É... Não, e os horários também, né É que ela acorda muito cedo A gente não acorda tão cedo Daí às vezes acaba Tipo, atrapalhando e tal E a gente pediu várias vezes também E aí ela meio que... E você, Virgínia Por exemplo O que você... Você também falou que você tinha algumas coisas pra falar Algumas reclamações Ah, então De coisas que estavam acontecendo e tal Sim, é que também não tá tendo privacidade, né Tipo... Você quer falar no telefone Você não tem privacidade Você quer ouvir música, por exemplo Você não tem privacidade Você ouve só a música É... Vou colocar o meu celular pra carregar Cadê o carregador? Não sei cadê o carregador Porque pegam lá no quarto Quem pega? Enfim, todo mundo Não vou ficar falando aqui também Quem é a pessoa que pega Mas enfim É... Caixa de som também falam que eu ligo a caixa de som Mas pego a caixa de som e desço com ela E fico usando aqui Entendeu? E tipo... Isso eu não reclamo Isso eu tô falando dela isso Não, é isso eu não reclamo Agora é muito engraçado Ela virar e reclamar disso Sendo que ela usa também a caixa de som E o microfone dela E megafone e tudo, né É muito engraçado ela falar isso Não, o megafone eu uso Ela reclamar disso Mas enfim Eu uso também em horários que você não vai trabalhar Entendeu? O que mais tá incomodando é isso É gritaria também de madrugada e tal Essas coisas É porque... É o que o pessoal falou Cada um tem uma criação Tem um estilo de vida Tipo, a Virgínia, a Ana gosta de dormir mais cedo Eu gosto de dormir um pouco mais tarde A Carol, o Pedro, então nem se fala Mas a João Vitor só joga Gosta de jogar bastante na TV Interagir, eu nunca nem vi Aí a gente quer ver filme Ele tá lá com videogame Aí também não dá pra assistir filme E aí, cara Aconteceram vários fatores Vários e vários e vários fatores Que fizeram a gente chegar nessa... Ah, nesse estado atual De realmente, meu... Sei lá As pessoas nem tão conseguindo Conversar direito A Virgínia falou que não tava conseguindo nem... Isso eu preciso falar Eu acho que a gente tá aqui pra realmente Falar as coisas A Virgínia falou que não tava conseguindo olhar mais Pra uma das meninas E ao mesmo tempo Uma das meninas falou que não tava conseguindo olhar mais Pra cara dela E aí, uma outra falou da Ana E aí o João Vitor falou não sei o que E aí eu também fico estressado E aí sim É complicado Entendeu? Tá... A relação Toda Toda Tá abalada Né? Então É... É por esse motivo Que a gente tá fazendo esse vídeo Né? Eu... Eu realmente não sei A gente tentou Véi, tentou Véi, tentou Tentou, tentou É... Conviver Tal, né? Todo mundo Mas Não sei, velho Cara, não é fácil também É difícil É que cada um tem um jeito Daí fica invadindo também Vai se estressar Vai brigar Vai acontecer Eu falei desde o começo Até falei pro Pedro Não lembro se as meninas lembram Que eu falei tipo Que eu sou uma pessoa Que eu tenho muita necessidade De silêncio De ficar sozinha É, mas quando você quer fazer bagunça Você faz também, né? Engraçado Não, mas no momento No momento permitido Não é sempre assim também, né? Não é sempre assim No momento permitido Não é sempre assim também, não Vamos falar a verdade É, eu não acordo, sei lá Às seis horas da manhã É, mas vai dormir uma hora da manhã Fazendo zurra É, mas vai fazer uma Duas horas da manhã Tô indo dormir 11 horas, velho É, ela está bom Bom Acho que vocês puderam Ter uma prévia aí De como tá o dia inteiro Assim, né? É... E... E, cara Complicou muito Muita gente tentou realmente Conviver um com o outro É... Ficar junto Todo mundo Só que morar é aquilo, velho Ou, se... Pensa Se um... Um casal, por exemplo Vai morar junto É... Já é difícil São duas pessoas Duas Né? Imagina seis pessoas É, cara É... É muito difícil E é muito fácil E provável que vai dar ruim Né? Muito Então é... É complicado, velho É complicado Mas, como eu falei Eu precisava expor tudo isso Pra vocês E ser bem transparente Porque... Ah, chega uma hora Que não tem mais o que fazer, né? A gente tenta 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 Arrumar Aqui Arrumar ali Mas chega uma hora Que não dá E... Que aí É melhor falar com vocês Explicar tudo certinho Né? A gente até tentou Meio que disfarçar um pouco É... Exato É, tipo... É, tipo levar como se não tivesse acontecendo nada Vamos seguir gravando tal Mas, tipo, tal clima assim É... Meio estranho Exato Sim Bom, mas... É isso Não, mas pro pessoal também É... Ninguém aqui é inimigo, tá? Todo mundo é amigo Continuamos amigos É... Só o conflito mesmo De morar junto Viver 24 horas junto Que... Isso traz um pouco Precisa de muito sacrifício De todas as partes De todos os lados E a gente... É, de ceder na hora certa E é... É... Às vezes Levar, né? De boa É... E a gente não tá conseguindo fazer Sim Tá complicado e tal A real, mano A real é que eu não aguento mais! Ah... Ah... É... Ah... Valandre Te peguei Ah, Valandre Eu não tô falando lá Ah, compito Boxa Galera Isso aqui, na verdade É uma trollagem Com os tês Valeu E ela me irrita com isso Não é incrível Olha, mas tá É uma brincadeira Com todos vocês É... Tá bom? É só uma zoeirinha Saudável Tá É... Nós estamos Na casa de quarentena Nós vamos continuar Aqui na casa de quarentena Né... Por mais um tempo Aí É... Né... Até as coisas ficarem Um pouco mais calmas E é isso, cara Óbvio, a gente tem as nossas diferenças Nossos conflitinhos, às vezes Nossos conflitos diários Mas eu acho que, mano, pra 18 20 dias que a gente tá aqui Tá de boa, tá bem E outra, nada que nós não Sejamos maduros o suficiente Pra superar Mas sabe o que é o bom De todo mundo? Que quando um se estressa Com alguma coisa, cara, vai pro seu canto Vai pro seu quarto Vai não sei na onde, aí não brinca Dá seu espaço Uma coisa que é verdade é que eu carrego os carregadores Não, pega Eu pego os carregadores e todo mundo sei onde eu ponho Isso é verdade, meu irmão Nossa, se eu vou deixar é uma armadilha A hora que for puxar dá choque Pedro, Pedro toca piano 5 horas no tempo Nossa, é, não para aí A melhor pessoa joga Mas eu não atrapalho ninguém jogando, hein, velho Virgínia, você vai escutar a música? E você vai ficar quieto Carol só canta E você porque a mosconha é chata Agora a mosconha é bonita E 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 a mosconha é bonita Não, mas enfim Falando sério, galera Eu acho que nesses 20 dias aí A gente não teve um conflitaço Assim, a ponta de, nossa, vamos sair e tal Vamos acabar com isso, não E eu acho que... Eu acho que nem vamos ter Eu também acho Vou ser bem sincero A gente tá aqui todos os dias Quando a gente tava em casa E a gente ficava aqui o dia inteiro e tal E de boa Sabe o que é mais engraçado? A gente passa a semana inteira a ajuda A gente fica assim O que a gente vai fazer no final de semana? A gente vai comer esse filme É, então Existente É uma família unida, entendeu? É, é, é É, é, é É uma família unida É, eu sou uma menina Bom, enfim Galera É isso, tá? E aí, que nem eu falei pra vocês Não é o começo lá da casa de quarentena Isso aqui é um teste, né? É um teste É um teste Se aguentar isso aqui Se aguentar, fi Não, mas se aguentar Quem sabe a gente não vai pra fora É É É É Let's speak in English Let's speak in English Eu nunca vi que eu tenho que começar a aprender já, hein? Tá bem Fazer as aulas Então, é isso, gente Mas, cara, espero que vocês tenham curtido aí Eu quero saber se vocês desconfiaram Porque sempre vem aqueles papinhos Ah, sempre tem Sempre vem aqueles papinhos Ah, eu não sabia Mas sempre eu que... Acho que nessa vez não deu pra desconfiar Não, não, não Não, tá muito certo O pessoal lê comentário também É, gente, você mandou bem no final, hein? Mas desativa Mandou um discurso bom Eu ia congenuar muito aí É Eu também comece a falar Parece um professor Eu tenho uma... Uma dicção boa É, então Uma... Como que é? Uma... Você tem uma fala Uma pronúncia boa É Você faz direito, né? Você se expressa bem Bom, enfim Gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like Muito like 100 mil likes é a meta Se inscreve no canal Tá? Se inscreve aí Meu dia 2, 6 e 8 São os horários de vídeo Não percam Só vídeo massa Só vídeo top Lembra de seguir a gente aqui Segue lá nas redes, cara Segue, segue, segue Segue nas redes sociais Segue lá Segue lá Pra você ficar ligadão em tudo Grande beijo Pra você Valeu Falou E Tchau Não saiam no vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Só vídeo massa Só vídeo top E clica Que é nóis Vai lá Vai lá Vá lá Vá lá